RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício de derivadas. E, para isso, temos o seguinte aqui. A função f está mostrada em verde. A janela roxa deslizante pode conter a seção da antiderivada da função, que é f . Ou seja, essa função verde é a derivada, ou parte dela, pelo menos, dessa função roxa. E o que queremos saber aqui é onde a função na janela deslizante corresponde à antiderivada da função. Ou seja, a antiderivada de f , que geralmente é escrita como f . Então, onde deve estar a função roxa? Essa derivada, nós podemos visualizar como a inclinação da reta tangente entre esse ponto e esse ponto. E, depois disso, temos uma inclinação constante positiva. Então, vamos ver. Onde temos uma inclinação constante negativa? Bem, aqui a inclinação é zero e vai ficando cada vez mais negativa. Aqui, nós temos uma inclinação constante e positiva. Aqui, uma inclinação constante negativa e, por isso, talvez seja aqui. aqui, então, temos uma inclinação constante negativa. Mas aí, na função roxa, temos uma inclinação positiva, enquanto a sua possível derivada tem uma inclinação igual a zero. Então, essa aqui também não serve. Então, nesse caso, parece que nós não temos nenhuma solução. Vamos fazer mais uma. Uma função f está mostrada em roxo. A janela deslizante pode conter uma seção de sua derivada. Ou seja, estamos tentando descobrir em que ponto a derivada da função roxa se parece com a função verde. Se essa função verde for a derivada da função, aqui a inclinação é muito negativa, vai para zero e, depois, fica positiva. Vamos pensar nisso, então. Aqui, a inclinação é constante e negativa. Isso aqui não vai servir. Se colocarmos aqui, a nossa inclinação está bem acentuada na direção negativa, mas, depois, vai ficando menos acentuada, ficando com uma inclinação igual a zero. E, até aqui, essa derivada parece funcionar. Ou seja, a inclinação é zero. E, depois, vai ficando mais e mais inclinada na direção positiva. Então, isso serve. Nesse intervalo, a função verde é a derivada da função roxa. Então, vamos checar a resposta. Está correta. Vamos fazer uma última aqui. Uma função f está mostrada em verde. A janela roxa deslizante pode conter uma seção de uma antiderivada da função, que é f . Então, vejamos. Vamos juntar essa seção roxa com a sua derivada. Basicamente, a função verde é a derivada e a função roxa é a antiderivada. Veja que ela tem uma inclinação constante e negativa. Deixa eu ver onde eu posso encontrar uma inclinação constante e negativa. Aqui é constante positiva. Essa inclinação não é constante. Essa é constante positiva. Aqui, sim, temos uma constante negativa. Então, nesse intervalo entre aqui e aqui, a inclinação é constante negativa. De fato, isso parece com uma constante negativa. Veja, é constante e menos 1. E aqui, a derivada está no menos 1 e é constante. Então, essa parte serve. Aqui, a inclinação é zero no começo e depois vai ficando mais e mais negativa. Portanto, a inclinação é zero e vai ficando mais e mais negativa. Essa parte parece servir. Então, vamos checar a resposta. Está correta. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Obrigado.